Música O presidente Michel Temer teria participado de uma reunião para confirmar um repasse de 40 milhões de dólares para o partido do PMDB. O encontro teria ocorrido em 2010, enquanto Temer fazia campanha como vice-presidente de Dilma Rousseff, segundo Márcio Faria, ex-executivo da Odebrecht, em delação premiada na Operação Lava Jato. Segundo Faria, o encontro ocorreu nos escritórios de Temer em São Paulo e o pagamento ao partido seria em troca de facilitar a participação da construtora em projetos da Petrobras. Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição era propina, era vantagem indevida? Totalmente vantagem indevida, porque era um percentual em cima de um contrato. Ninguém falou em diretório, seja ele municipal, estadual, federal, nada. Segundo o delator, o valor era 5% de um contrato da empreiteira com a estatal e o ex-deputado Eduardo Cunha também teria participado da reunião. O Eduardo Cunha tomou a balada, explicou, olha, o pessoal está no processo de contratação do contrato PAC-SMS com a Petrobras, diretor internacional e tem o compromisso que se realmente forem adjudicados a assinar o contrato, vai ter uma contribuição muito importante para o partido. Olhando para mim, porque eu teria que confirmar esse entendimento. Em nota, o oficial Temer negou ter se reunido com Márcio Faria para tratar de doações ao PMDB e disse que Faria foi levado ao presidente pelo então deputado Eduardo Cunha, em 2010, na cidade de São Paulo, mas que a conversa foi rápida e não incluiu valores ou contratos na Petrobras. Música 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 Música